Música O DJ Lohan tá cheio de moral Só toca fazendo cara de mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal mesmo, mal, 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 mal Eu sou, eu sou, eu sou... Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Quando eu vi o tamanho Acima do normal Acima do normal Desse jeito cê me deixa louca Botando a c*** toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Cuidado com a c***, eu te pego e pego daqui e pego de lá Cuidado com a c***, eu te pego e pego daqui e pego de lá É DJ Lohan, irmão! O DJ Lohan tá cheio de moral Só toca fazendo cara de mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal a medo, mal a medo I, 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 DJ Isso não é legal, gal Quando eu vi o tamanho acima do normal Tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal Quando eu vi o tamanho acima do normal Quando eu vi o tamanho acima do normal Desse jeito cê me deixa louca Botando a c*** toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louca